Não sei que o Yuri Alberto faça uma função mais de segundo atacante, né, pra que vai buscar mais a bola, ele pode ser um jogador mais rápido, imagino que o Pedro Raul, Pedro Raul é mais de área, jogador mais alto só pra, né, cabeceio, pra colocar a bola pra dentro, e o Yuri Alberto talvez vim atrapalhar mais ali na intermediária. Não, não. Não, atrapalha o adversário, atrapalha o adversário. Ah, Bruno, hoje tão cedo, velho, agora é 19h50, mano. Pra que falar horário esse programa e depois vai ficar pra sempre, ir lá no YouTube, cara? Agora, agora, a questão é, o Wesley, eu assisti o jogo do Corinthians contra o No Horizontino. Mudou o jogo, né, mano? Tava bom o jogo pra mim, que sou palmeirense. Tava interessante ver aquela bagunça. Mas, cara, o Yuri Alberto fez um gol, entrou depois, fez um gol, achei legal, isso é bom pra dar confiança pra ele.